Jardiel renova com o Grêmio e é relacionado para a decisão da Recopa Gaúcha, atacante de 18 anos pode estrear no time profissional diante do São Luís nesta quarta-feira. O Grêmio renovou o contrato com Jardiel, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O centroavante de 18 anos ainda pertence ao time sub-20, mas viajou com a delegação para a decisão da Recopa Gaúcha, contra o São Luís, nesta quarta-feira, com um novo vínculo. A tendência é que o jogador possa aparecer mais vezes em treinos e até em jogos do time profissional. O mesmo aconteceu com Gustavo Nunes, que após acertar a renovação ganhou oportunidades e atualmente é titular do time de Renato. Jardiel foi o grande nome do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O centroavante foi o artilheiro da competição, com nove gols em seis jogos.